Aqui você sempre fica por dentro dos melhores momentos das novelas mais populares da TV, este é o resumo do capítulo que vai proar dia 3 de abril segunda-feira, na Record da novela Os Dez Mandamentos. Korah percebe Yunei aguardando na porta do palácio à procura de Ramsés. Irritado com a presença da mulher, o rei ordena e que Niki é expulso do local. Mais tarde, Ramsés relata a Nefertari que Yunei o procurou, mas ele decidiu não encontrá-la, deixando a rainha curiosa sobre o assunto. Em retaliação, Yunei avisa e que Niki e Ramsés irá se arrepender por tê-la ignorado. Enquanto isso, Karen expressa sua preocupação com seu filho e Bisalel retorna desanimado sem notícias sobre Baque, levando Karen ao desespero. Auliabe faz esforços para encontrar Baque e trazê-lo de volta para casa. Korah fica tenso ao descobrir que Joquebede pretende ajudar Safira a fugir da casa de Senna, depois de descobrir que ela não teve culpa no ocorrido. Karen finalmente encontra Baque e questiona se ele a aceitaria como mãe. Daegi se encontra em desespero com a pilha de louças para lavar e Ramsés aguarda a chegada dos magos para solucionar o problema da água sangrenta dos egípcios. Enquanto isso, Leila descobre que Yunei procurou Ramsés e fica abalada. Ana sugere que Judite a acompanhe até a fonte da Vila dos Hebreus em busca de água limpa. No entanto, Moisés duvida que Ramsés já tenha mudado de ideia. Após constatar que só há sangue na obra, Apuqui fica irritado por ter que dar folga aos escravos. Korah procura Joquebede para conversar, enquanto o oficial avisa Pazer que os magos chegaram ao palácio. Enutmire suspeita que Yunei esteja agindo contra Moisés. Ramsés fica satisfeito com a chegada dos magos e os desafia. Janes e Jambres desaparecem na frente de todos, deixando todos impressionados. A dupla reaparece e o rei fica impressionado com o talento deles. Korah finge estar arrependido por ter assediado Safira, mas Joquebede não acredita em suas palavras. Abigail elogia a atitude de Bach em perdoar Karen, enquanto Zelofiade teme como a mãe do menino sairá da casa de Sene. Karen se prepara para partir e entrega para Safira a joia que havia assumido, revelando que a moça foi vítima de uma armação. Amós flagra a conversa das duas, deixando-as tensas. Janes e Jambres prometem ao faraó que resolverão o problema com a água. Ramsés se revolta ao ser informado por Mequetre que a água na vila dos hebreus continua limpa. Ramsés ordena que Keni e Baquemut busquem água na fonte dos hebreus. Safira acaba entregando a joia para Amós e diz que a dívida está paga, mas o dono da casa de Sene fica furioso e fuzila Karen com o olhar. Ele acaba libertando Safira, mas Karen decide deixar o prostíbulo e acaba brigando com Amós. Safira tenta intervir, mas acaba sendo agredida. Tomado pelo ódio, o egípcio joga Karen contra a parede e ela bate a cabeça em um móvel e desmaia. Leila fica surpresa ao saber que o faraó pediu para os oficiais buscarem água na vila dos hebreus, enquanto Thais decide levar os filhos até a fonte dos escravos. Safira chega à casa de Joquebede e pede ajuda para socorrer Karen, enquanto Oséias e Caleb saem para resgatar a mãe de Baqu. Enutmire vai ao encontro do irmão e Oséias, Caleb, Zelofiade e Bizalel se unem para socorrer Karen. Yune leva alguns egípcios para beber água na vila dos hebreus, e Judite conta para Pukir sobre a água limpa dos escravos. Thais fica horrorizada com a situação degradante dos escravos. Fique por dentro das próximas emoções da novela Os 10 Mandamentos se inscrevendo aqui no canal Resumo Online da TV e ativando o sininho das notificações.